Vidas passadas nunca vão me segurar Amor perdido, mais doce quando encontrar Meio que tô sentindo Não é nossa primeira vez Vidas passadas nunca vão nos parar Os sonhadores um dia vão acordar Não me acorde, eu não Eu não estou sonhando Vidas passadas nunca vão me segurar Amor perdido, mais doce quando encontrar Meio que tô sentindo Não é nossa primeira vez Vidas passadas nunca vão nos parar Os sonhadores um dia vão acordar Não me acorde, eu não Eu não estou sonhando Não me acorde, eu não estou sonhando Não me acorde, eu não estou sonhando